Glória a Deus, aleluia, aleluia, glorifique e exalte ao Senhor, aleluia, EBD, a Escola Bíblica Dominical, e logo após a palavra do representante, do líder da Escola Bíblica, também tem um louvor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, quero nesta noite externar a minha alegria em poder estar aqui na casa do Senhor, nesse último dia do ano, agradecendo a Ele pelas Tuas muitas misericórdias para conosco, aleluia, quero agradecer também ao meu pastor-presidente, pastor Ildar Marques, a sua esposa, pastor Arlene, os demais companheiros de ministério e toda a igreja, em nome também do meu companheiro de trabalho, Mauro Luiz Carlos, ele me passou a oportunidade para estar falando, então nós só temos que agradecer, muito obrigado por ter participado conosco na nossa escola, e eu espero que neste ano de 2022, seja um ano de muita prosperidade para todos nós, e que a mão do Senhor esteja estendida sobre esta igreja, e que grandes milagres, grande salvação vai haver neste lugar, eu profetizo no nome de Jesus, que neste ano de 2022, será um ano de muita bênção para a nossa igreja, amém? Que Deus abençoe a todos, e eu quero passar a oportunidade para a irmã Cristiane, estará louvando o Senhor, em nome de Jesus.